E aí, tudo bem, meus amores? Cachou eu mais uma vez? No vídeo de hoje, eu vim ensinar a fazer dois modelos de pulseira em macramê. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal? Seja muito bem-vindo! Não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Agora chega de blá-blá-blá e bora lá que eu vou te ensinar. Eu começo colocando as letrinhas do meu fio. Como o meu fio é grossinho e o furinho da minha pedraria é bem pequenininho, então eu coloquei um durex aqui na ponta para facilitar na hora de passar. Então vou colocar aqui a letrinha no lugar. Puxo e vai ficar assim. Repetir o processo com todas essas letrinhas. Agora eu vou tirar a medida do meu braço. Então eu vou passar aqui ao redor. Vou pegar aqui o fio do outro lado. E eu tiro uma medida deixando uma sobra. Tá vendo que é uma sobra grande? Então vou cortar aqui. E vai ficar assim. Tá aqui o tamanho do meu. O meu fio tem o comprimento de 35 centímetros. Então eu já dividi aqui, ó, ele ao meio. Vou posicionar aqui em um prato, tentando deixar o nome bem centralizado. Então eu vou vir aqui na ponta, vou prender com esse clipes, vou vir aqui pra outra ponta e eu vou prender também. Vai ficar assim. Pego o restante do fio e eu vou repetir essa medida, que no meu caso foi 35 centímetros, por 5 vezes. Só que sem cortar. Então eu vou dobrar aqui, ó, um exemplo, 35 centímetros. Aí eu vou virar pro lado, mais 35 centímetros. E isso eu vou repetir por 5 vezes. Já tenho a medida do fio que eu preciso. Juntei as duas pontas pra dividir o fio ao meio. Vou passar uma das pontas aqui por baixo desse fiozinho que tem as letrinhas. Eu vou dar um nozinho. E aqui eu já venho juntando as pontas pra que esse nó fique bem no meio. Então vamos lá. Aqui, vou vir aqui pro começo e vou apertar. Vai ficar assim, ó, um fio pra cada lado. O trançado é bem simples, basta ter só um pouquinho de atenção. Então vamos lá. Depois do primeiro nozinho, ficou assim, um fio pra cada lado. Eu vou começar pegando o meu fio da direita. Eu vou passar esse fio por cima desse fiozinho que tá esticado com as letrinhas, ó. Passei por cima, tá vendo? O meu fio da esquerda, que é esse que tá aqui mais acima do vídeo, eu vou passar por cima desse da direita aqui que cruzou. Então ele vai vir daqui de cima e vai passar por cima do meu fio da direita, tá vendo? Então tá aqui o meu fio da esquerda por cima do da direita. Agora eu vou passar por baixo desse fio das letrinhas. Então passei por baixo. Quando eu passar o meu fio da esquerda por baixo, eu vou subir por dentro dessa argolinha que o fio da direita deixou. Então eu vou sair com ele aqui em cima. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? E eu vou puxar. Aqui eu já dei minha primeira laçada. Eu fiz a primeira voltinha com o fio da direita, agora eu vou fazer com o fio da esquerda. Então eu pego o meu fio da esquerda, passo por cima do fio das letrinhas, pego o meu fio da direita e eu passo por cima do meu fio da esquerda. Agora, tá vendo? Vai ficar assim. Agora eu vou pegar esse meu fio da direita, vou passar por baixo do meu fio das letrinhas e eu vou sair por dentro dessa argolinha que o meu fio da esquerda deixou. Então eu saio aqui dentro, puxo, quando eu puxo já forma mais uma laçada. Como eu fiz no fio da esquerda, agora eu vou começar pelo fio da direita. Então eu pego o meu fio da direita, passo por cima do fio das letrinhas, pego o meu fio da esquerda, passo por cima do fio da direita, passo por baixo do fio das letrinhas e subo por dentro dessa argolinha que o fio da direita deixou. Então eu passo por aqui o meu fio da esquerda e aperto. Aí você me pergunta, Madá, eu tô em dúvida em que lado eu faço a primeira voltinha. Então você vai sempre se basear por esse nozinho que fica aqui em cima. Então quando esse nozinho estiver aqui em cima, é o lado que você vai ter que passar primeiro. Então no caso, como tá na minha esquerda, então o fio que eu vou começar vai ser o da esquerda. Passo por cima do fio das letrinhas, agora o meu fio da direita passa por cima desse fio da esquerda, passa por baixo do fio das letrinhas e sobe nessa voltinha que eu deixei. Então puxo, e agora eu vou apertar o meu nó. Tá vendo? É fácil, né? Só prestar atenção. Vamos mais rápido um pouquinho. Meu fio da direita passa por cima do fio das letrinhas. O fio da esquerda passa por cima do fio da direita, por baixo do fio das letrinhas e sai por dentro dessa voltinha. Puxo, já dei o meu nó. Agora é com o fio da esquerda. Fio da esquerda passa por cima do fio das letrinhas, fio da direita por cima do fio da esquerda, por baixo do fio das letrinhas e sai por dentro da argolinha. Puxou, agora a gente vem e aperta. Então vou continuar repetindo esse processo até chegar aqui no pezinho da letra M. Vim repetindo todo o processo, já cheguei bem aqui no pezinho da primeira letra e eu voltei pra ensinar a vocês. Tá vendo? Lembra que eu falei que o lado de fazer é o lado que o nozinho tá em cima? Então aqui no meu caso, ó, é do lado direito. Então o que eu vou fazer? Vou dar um pequeno espaço aqui, ó, entre o A e o M, tá vendo? E eu vou repetir o nozinho. Como eu tenho que começar com o lado direito, então eu passo o fio da direita por cima do fio da letrinha, deixando essa argolinha. Pego o meu fio da esquerda, passo por cima do meu fio da direita, passo por baixo do meu fio das letrinhas e eu subo por dentro dessa argolinha que eu deixei. Quando eu apertar, eu vou fazer com que o meu nó se encaixe nesse espaço e essas duas voltinhas vão ficar em volta da minha letrinha M. Vai ficar assim, ó. E aí eu venho e dou uma arrumadinha na minha letra e aperto o meu nó. Tá vendo? Já encaixei a primeira letrinha no lugar. No caso, como eu comecei do lado direito, agora eu venho pro lado esquerdo. Então, eu empurro esse A pra bem juntinho aqui do M, vou pegar o meu fio da esquerda, vou passar por cima do meu fio da letrinha, o meu fio da direita passa por cima do meu fio da esquerda, por baixo do fio da letrinha e sai por dentro dessa argolinha. Vou puxar, quando eu puxo, eu deixo o meu nozinho fechando bem aqui no espacinho que eu deixei. Aperto o meu nó, se a minha letrinha virar, eu ajeito ela e dou mais um aperto. Então, já vai ficar assim. Pego a próxima letra e empurro pra bem pertinho e vou repetir o processo. Como fiz do lado esquerdo, agora é lado direito. Fio da direita passa por cima do fio das letrinhas, fio da esquerda por cima do fio da direita, por baixo das letrinhas e sai dentro dessa argolinha. Puxo e aqui eu vou dar um nozinho prendendo a minha letra D. Vou ajeitar e eu vou repetir esse processo até o final das letrinhas. Agora eu vou fazer com o lado esquerdo. Vim repetindo todo o processo, cheguei ao final e a partir daqui eu vou fazer os nozinhos igual esse. Então, pra ficar a mesma medida do outro lado, eu vou contar aqui os nozinhos que eu dei. Então, foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, vou repetir quatorze nozinhos aqui desse lado. Então, como eu terminei laçando o meu fio da esquerda, agora eu vou fazer da direita. Fio da direita passa por cima do fio das letrinhas, fio da esquerda por cima do fio da direita, por baixo do fio das letrinhas e sai dentro dessa argolinha. Aperto o nó, agora eu faço do lado esquerdo. Fio da esquerda passa por cima do fio das letrinhas, fio da direita passa por cima do fio da esquerda, por baixo do fio das letrinhas e sai por dentro da argolinha. Aperto e eu vou repetir por quatorze vezes. Daqui a pouco eu volto. Vim repetindo todo o processo, cheguei no final e vim finalizar com vocês. Então, eu vou dar aqui o meu último nozinho, como eu já ensinei a vocês. Vou apertar, ó. E aqui eu aperto com bastante força, que é pra poder finalizar. Já posso retirar esses meus grampinhos que prendem. Então, dou uma apertada boa. Pego a tesoura, corto esse excesso, deixo um pouquinho de nada do fio, que é pra gente queimar. Ficou assim, agora eu venho com o meu isqueiro. Bem na hora que eu precisava, o gás do meu isqueiro acabou. Então, como eu não tinha outro, eu peguei uma vela. Vou vir aqui, ó, na pontinha que a gente cortou e eu vou queimar um pouquinho. Esse meu fio vai dar uma derretidinha. Aí eu venho com a pontinha do isqueiro e aperto. Então, isso faz com que ele cole no outro fio e segure bem. Agora eu venho na pontinha do fio, dou um nozinho e eu queimo essa pontinha pra não desfiar. Minha pulseira ficou assim. Agora eu vou virar ela e vou passar uma pontinha pra cada lado. Uma do lado da outra, tá vendo? Vai ficar assim. Agora eu vou pegar mais um pedaço do meu fio, vou passar aqui no meio e vou vir deixando as duas pontinhas juntas pra que fique bem centralizado. E aqui eu vou dar um nozinho com uma ponta passando pra cada lado. Eu vou vir e vou dar um nó. Vou passar essa pontinha aqui e essa pra cá. Vai ficar assim, eu venho e dou um nozinho. Ó, ficou assim, tá vendo? Um fiozinho pra cada lado e um nozinho no meio. Dou uma apertadinha nesse nó, mas nem tanto. E eu vou repetir o mesmo processo que eu vinha fazendo, os nozinhos. Vou pegar meu fio da direita, vou passar por cima dos dois fiozinhos. Vou pegar o meu fio da esquerda, passo por cima do fio da direita, por baixo dos fiozinhos que estão esticados e vou sair por dentro da argolinha. Vou puxar e vou fazer aquele nozinho que eu vinha fazendo. Então, fiz no fio da direita, agora é a vez do fio da esquerda. O fio da esquerda passa por cima desses dois fiozinhos. O meu da direita passa por cima do fio da esquerda, por baixo dos fios do nozinho e sai por dentro da argolinha. Puxa. Vou repetir mais uma vez. Fio da direita por cima, fio da esquerda por cima do da direita, por baixo dos fiozinhos esticados e sai por dentro da argolinha. Eu vou repetir esse processo umas seis a oito vezes. Vim repetindo todo o processo, fiz sete vezes, vim finalizar com vocês. Meu nozinho tá aqui do lado esquerdo, então, fio da esquerda passa por cima, fio da direita por cima do esquerdo, por baixo dos fios esticados e sobe aqui no nozinho. Então, essa última volta eu vou finalizar da mesma forma que eu finalizei aqui a pulseira. Eu vou dar um puxãozinho pra apertar bem, vou cortar esse excesso dos fios, deixando uma pequena bordinha e eu vou queimar como eu já ensinei. O resultado final é esse. A minha pulseira ficou com vários tons de rosa porque o meu fio era em degradê. Aqui atrás, esses nozinhos que a gente deu, vai servir como regulador, então, a gente vai puxar uma pontinha pra cada lado e ela vai apertar no nosso braço. O resultado final é esse. Já tenho a medida do meu fio, juntei as pontas e dobrei o fio ao meio. Vou passar uma das pontas por baixo desse meu fio que tá esticado, vou juntar as pontas e vou trazer até o meio. O meio do meu fio é esse, agora eu vou pegar e vou dar um nozinho. Pronto, vai ficar assim. Agora, ficou um fio pro meu lado direito e um fio para o meu lado esquerdo. Eu vou apertar bem esse meu nó. Agora, pra fazer esse modelo, eu vou pegar o meu fio da direita, vou passar por cima do meu fio esticado, pego o meu fio da esquerda, passo por cima do meu fio da direita, por baixo do meu fio esticado e eu saio por dentro dessa argolinha que eu deixei. Vou puxar e vou apertar meu nó. Esse modelo, eu vou repetir sempre o movimento da argolinha do mesmo lado. Como eu comecei do lado direito, eu vou finalizar sempre começando pelo lado direito. Então, vou pegar meu fio da direita, vou passar por cima do meu fio esticado, pego o meu fio da esquerda, passo por cima do meu fio da direita, passo por baixo do meu fio esticado e eu saio por dentro dessa argolinha que eu deixei. Vou puxar e vou apertar o nó. Vou repetir o processo, pego o fio da direita, passo por cima do meu fio esticado, fio da esquerda, por cima do fio da direita, por baixo do fio esticado e saio por dentro dessa argolinha. Puxo. Mais uma vez, sempre o fio da direita começa. Fio da direita, por cima do fio esticado, fio da esquerda, por cima do fio da direita, por baixo do fio esticado e saio por dentro da argolinha. Puxo. Mais uma vez, fio da direita, por cima do fio esticado, fio da esquerda, por cima do fio da direita, por baixo do fio esticado e saio por dentro da argolinha. Fazer uma vez mais devagar, sempre fio da direita, fio da direita, por cima do fio esticado, fio da esquerda, por cima do fio da direita, por baixo do fio esticado e saio por dentro da argolinha. Deu pra entender, né? Vamos uma vez mais rápido, fio da direita por cima do fio esticado, fio da esquerda por cima do fio da direita, por baixo do fio esticado e sai por dentro da argolinha. E o nosso nó vai ficando viradinho, tá vendo? Vamos mais uma vez, argolinha no fio da direita, fio da esquerda por cima do fio da direita, por baixo do fio esticado, sai por dentro da argolinha e puxa. Fio da direita, argola, fio da esquerda por cima do fio da direita, por baixo do fio esticado e por dentro da argolinha. Fez o nozinho e puxa. Vou repetir esse processo até o final. Vim repetindo todo o processo, esse modelo ele vai ficando assim, ó, viradinho e eu vou dar o último nozinho. Como eu já falei, a gente sempre começa com o fio da direita, passa por cima do fio esticado, o fio da esquerda por cima do da direita, por baixo do fio esticado e sai por dentro dessa argolinha. Vai ficar assim. Eu puxo e aperto bem esse nó. Eu já posso soltar aqui do meu prato. Aqui eu aperto bastante, venho com a tesoura, corto o excesso do fio. Agora eu venho com uma vela ou com um isqueiro e eu vou queimar aqui essa pontinha. Dou leves toquinhos com o fogo, o fio vai derreter um pouco, eu venho com a pontinha e aperto. Ó, ela gruda na outra fita. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Eu venho com a vela, dou um pequeno toquinho, ela queima derretendo. E aí eu venho com o fundo e dou uma apertadinha. Mesma coisa, eu vou fazer na pontinha, vou queimar pra não desfiar. Queimo de um lado e queimo do outro. Ficou assim. Agora eu venho na pontinha e dou um nozinho. Dou um nozinho de um lado. E dou um nozinho do outro. Vou pegar a minha pulseira, vou dobrar o meio e vou passar um fiozinho pra um lado e o outro fiozinho para o outro. Vai ficar assim, ó. Agora eu vou pegar um pedacinho do fio que sobrou, vou passar aqui por dentro da pulseira. Vou juntar as pontinhas pra me descobrir o meio. Tá aqui, o meio é esse. Agora eu venho e dou um nozinho. Vai ficar assim e eu não aperto muito esse meu nó. Então, agora eu vou fazer o mesmo nozinho, só que eu vou fazer um pra um lado, um para o outro. Vou pegar a ponta do meu fio da direita, vou passar por cima desse meu fio esticadinho. Pego o fio da esquerda, passo por cima do fio da direita, por baixo do fio esticado e subo por dentro da argolinha. E vou puxar. Vai ficar assim. Agora eu vou pegar o meu fio da esquerda, vou passar por cima dos meus fios esticados. Pego o fio da direita, passo por cima do fio da esquerda, passo por baixo dos fios esticados e eu subo por dentro dessa argolinha. Puxo, vou fazer mais uma vez. Fio da direita, faz aqui uma argolinha. Fio da esquerda, passo por cima do fio da direita, por baixo dos meus fios esticados e sobe por dentro da argolinha. Eu arrumo. Agora é a vez do fio da esquerda, passo por cima. O da direita, passo por cima do da esquerda, por baixo dos fios esticados e sobe por dentro da argolinha. E eu vou repetir esse processo por oito vezes. Vim repetindo todo o processo, vou dar o último nozinho e vai ser do lado esquerdo. Olha aqui a voltinha. Então, eu vou passar o meu fio por cima dos fios esticados, pego o meu fio da direita, passo por cima do fio da esquerda, por baixo dos fios esticados e subo por dentro da argolinha. Aqui, eu vou puxar, fechando o nó e eu vou dar uma apertadinha. Vou vir, vou cortar o excesso do fio, tanto de um lado quanto do outro e eu vou queimar e apertar como eu já ensinei. E esse é o resultado final. Se você quer aprender a fazer esse modelo de tiara, eu te espero sexta-feira, às sete, aqui no YouTube. Beijos e até o próximo vídeo!